pessoal é bom dia hoje ainda amanhã porque ainda não passou de meio dia né mas eu quero gravar um vídeo aqui pra vocês pra tirar algumas dúvidas que eu também é tinha e hoje eu já tenho um conhecimento maior é diante do segmento da da pecuária né do sítio é de coisas assim e eu quero dividir com vocês é se é melhor engordar boi ou nuvilha qual é o melhor e isso eu digo para o pequeno produtor né o grande ele tem outras opções mas para o pequeno produtor como eu e talvez você que tá aí assistindo é qual o melhor engordar boi ou nuvilha mas antes de tudo quero dizer que deus seja louvado obrigado meu deus porque nós estamos aqui senhor porque assim o senhor tem nos permitido louvado seja o teu santo nome ó deus e agora vamos dar continuidade ao serviço menino cuida como dizia vovô dizia não diz que o homem tá vivinho da silva é tô eu aqui e agora com uma câmera diferente show de verdade que é um tal de um tal de um pau de self ele é bom demais homem tu é doido rapaz antigamente eu gravava os vídeos segurando o celular o meu braço e carro em tempo de dar uma câimbra tu é doido mas enfim brincadeiras à parte tá eu e carolina minha égua e Antônio Antônio lá de do Pernambuco meu filho olha lá aí eu morro é a boa de verdade viu olha show tamo junto Antônio um grande abraço para você meu amigo aí vamos lá então pessoal o pequeno produtor né você tá aí pensando em mexer com atividade rural tem uma terra pequena né de 10 ao quê de 5 de 15 enfim e quer mexer quer engordar boi quer mexer com gado aí você tá aí se perguntando qual é o melhor engordar boi ou nuvilha mexer com bezerro ou com bizerra então eu cheguei a seguinte conclusão conversando com muitas pessoas e experientes né entre elas fazendeiro outros sitiante enfim de tudo um pouco eu eu conversei com grandes e pequenos para poder adquirir esse esse conhecimento para mim e ao mesmo tempo dividindo aí com vocês tá então sim é eu quero é antes de iniciar a falar realmente do assunto eu queria pedir para vocês por favor que vocês se inscrevam no canal tá eu eu agradeço a deus as pessoas que assistem né mas tem um grande número de pessoas que assistem os vídeos e não se inscrevem no canal se inscreva aí dê uma forcinha aí no canal a qual é a finalidade a finalidade pessoal é que o canal quanto mais inscritos mais o canal ele fica divulgado nos meios né nos meios de acesso dessas coisas aí né eu não entendo muito não mas eu sei que quanto mais inscrito mais o canal se solidifica né e mais pessoas podem assistir qual é o seu intuito com esses vídeos o meu intuito é passar a experiência que eu adquiri para pessoas que não não tem né e assim que que conhece pouco como eu também é me sinto um cara que não é conhecedor de tudo e tô sempre aprendendo e o pouco que eu aprendo tento passar para vocês porque às vezes amigo uma pequena pitada de sal de tempero em em uma cozinha né nesses nesses restaurantes aí refinado muda totalmente o paladar do negócio né então vamos lá para uma pitada de tempero nesse negócio né meu cumpadre então se inscreve no canal aí galera vai lá ajuda o matuto rei e agora meu fi ó o chapeuzão tá de novo na ativa aí viu aquele outro chapéu mais novo lá da cidade viu então pessoal a engorda de boi é excelente é muito bom engordar boi mas tem um detalhe o boi demora o boi demora muito a o boi para você tirar um boi com 18 a 21 22 arrobas de média de média né é ele demora no mínimo pessoal se você tiver um um pasto bom e tiver um tratamento adequado com um proteinado né ali após você recebeu os erros do do cara que produz enfim é ele vai sair uns dois anos no mínimo dois anos pessoal no mínimo dois anos para você tirar esse boi é depois dele apartado da mãe né então você fica com um boi dois anos no seu pasto é muito tempo para você para um pequeno produtor esperar para para que esse boi possa lhe dar um resultado né e se você tirar ele antes de 18 arroba que eu acredito que 18 arroba é prejuízo você pegar um boi mandar para o frigorífico 18 arroba é prejuízo um boi para ele ir para o frigorífico ele tem que estar no mínimo com 20 arroba para cima porque hoje a rouba do boi tá 140 140 pouquinho então vamos vamos fechar em 140 aí você pega duas arrobas você manda ele com 18 e você pega e manda ele com 18 arroba para o frigorífico e você segurando um pouquinho mais ele para ele chegar a 20 você vai ter um prejuízo de quase 300 reais né isso não é 300 não mas é 280 reais né então é olha a diferença isso é o lucro que você vai ter com aquele boi então uma questão é o tempo o tempo o boi demora um pouco mais né outra coisa também que para mim para o pequeno produtor é uma é um empecilho é o fato do boi dependendo do lugar que você estiver criando ele é ele vai querer varar cerca para ir para casa do vizinho vai para casa do vizinho não para ir para a terra do vizinho vai mexer com a com as vaca dele porque boi é é feito para isso mesmo né então eles também tem uma tal de monta rapaz eles ficam com o outro montando no outro e é uma briga da gota começa a brigar montar um no outro e e faz malhador escolhendo o pasto todas essas coisas eu pesquisei pessoal e vi a mas por que fazendeiro engorda boi que o fazendeiro tem muita terra meu amigo tá certo fazendeiro tem muita terra e isso não vai fazer tanta diferença fazendeiro tem um trator para se o boi esculhambar um pedaço da terra dele ele meteu o trator lá com arado e arado de novo jogar a semente e formar o capim agora um pequeno um pequeno produtor igual a eu que para poder eu conseguir um trator eu tenho que pagar uma hora cento e não sei quantos reais para poder o cabo vim aqui se for uma hora duas o cabo não quer vim porque é pouco demais e eu entendo que não vale a pena ele sair lá da caixa prego para vir a minha terra né então tem esses detalhes uma é que você tem que ter tempo para poder você segurar o boi e outra que tem esses empecilhos aí da monta né ele fica montando no outro e e vara cerca para aí para aí para onde tem vaca incomoda os vizinhos né eu vi aqui uns amigos meus falando e a gente discutindo sobre esse assunto e é o que mais acontece ele perturba bastante né então pequeno produtor aí você me fala o que é gilson meu amigo o bom para o pequeno produtor é a fêmea a porque a fêmea gilson porque a fêmea meu amigo ela sai mais rápido se você pegar uma bezerrada boa filha de touro bom assim eu não talvez né amigos tem aí é gente que trabalha com compra e venda de gado e eu não tô aí assim olha o vaca real lorde e minha gata viu o nome daquela gata daquela aquela vaca ali é joli é aqui tem umas aqui que eu chamo de forma carinhosa então aos comprador vendedor de gado não tô querendo criticar vocês mas é assim tem umas pessoas que eles juntam gado e tá certo ele compra cinco meu compra cinco de fulano ali cinco de fulano ali e cinco de beltrano ali no meio dessas vinte possa ter ali umas cinco que não são boas né e que não são filhas de bois bons de bois aprovado e aí vai sair umas vaquinhas pequenas e eu tô por que você tá falando isso eu tô falando isso porque eu tenho vaca aqui pequena cara sabe eu tenho aqui umas quatro cinco vaca aqui que elas gorda muito gorda é para elas dar umas doze arroba então uma vaca boa ela tem que tá no mínimo vaca vaca ela tem que tá no mínimo com dezesseis arroba tá aí é uma vaca top de quinze a dezesseis arroba mas tem vaca que chega a vinte mas vamos voltar a falar das bezerras por que que você tá falando de vaca meu amigo rei eu tô falando de vaca porque quem produz a bezerra é a vaca meu cumpade então uma vaca boa e um touro de qualidade vai dar uma bezerra diferente papai viu então se você tiver esse critério na hora de você comprar uma bezerrada para engordar você vai sair na frente aqui na minha região eu não consigo ainda né eu tenho umas bezerra engordando ali inclusive vou fazer um vídeo para mostrar para vocês de novo como é que tá o estado delas mas eu não tô conseguindo ainda porque eu não tô eu não tô preparado preparado para isso ainda mas tô me preparando mas tem uns amigos aqui meu amigo que eles estão trabalhando com cruzamento industrial que tem cara matando no vilha aqui com 14 15 meses e meu amigo é de nascida acredita é de nascida ontem mesmo o cara mostrou um vídeo de um confinamento que tem lá em corumbiara o cara tem 50 mil boi ei papai não é pra nós não homem mas enfim é pra dizer pra vocês sobre um gado que ele tem lá ele tem um cruzamento de tricróis que é uma hora eu vou fazer um vídeo explicando isso aí é um negócio meio complicado mas que é excelente ele tem um gado xarolês num cruzamento de oberdim com nelore então ele tá tirando as fêmeas lá com média de 14 a 16 arroba com 14 meses meu amigo você acredita eu vi o gado eu vi é diferente então imagine aí você com uma propriedadezinha pequena de 10 alqueires eu não vou exagerar não nós não estamos falando aqui de fazenda não nós estamos falando de pequeno produtor eu tenho 10 alqueires divida esses 10 alqueires em 5 pastos bom bem divididinho com água dentro água boa água na sombra com a cocheira você pode fazer a cocheira assim ó na divisa de cerca ou seja uma cocheira serve pra dois pastos você pode fazer a cocheira proteína direto nessa nuvilhada assim que chegar no seu curral você desvermina ela você joga uma vitamina nela quando for com 120 dias faz de novo e proteínado nela meu amigo com certeza meu amigo você pode acreditar que no máximo com 18 meses de nascida o pequeno produtor consegue tirar esse gado tá e a experiência com o tempo vai lhe dar vai fazer com que você ganhe tempo porque aí você diz errei naquilo e agora na próxima eu vou corrigir porque quando a gente corrige a gente acerta não é isso então vamos dizer na sua primeira produção você tirou com 18 meses ou seja oito meses na mão do do produtor né do cara que produz as bezerras pra você e um ano na sua na sua mão vai dar 20 meses né espera aí meu irmão tu parece que é meio abestado é desculpa aí tá pessoal mas é isso é com um ano é as minhas eu quero tirar elas um ano depois do pasto passou oito meses com a mãe eu desmamei e 12 meses depois eu quero tirar elas mas rios aí qual é o detalhe na próxima eu quero tirar com menos tempo eu quero diminuir dois meses nas outras eu quero diminuir mais dois meses até que eu chegue a um ponto ideal a agir mas será que dá certo dá meu amigo se dá para os outros porque que não dá para nós agora a gente tem que trabalhar tem que adquirir conhecimento tem que ir atrás de informação a gente não pode viver no sistema de que o gado vai comer pedra de sal porque tem alguns lugares que o cara coloca sal para o gado dele aquele sal nelore sódio puro aquilo não tem proteína nenhuma como é que esse gado vai produzir meu amigo não tem como esse gado produzir não é verdade então se a gente tratar desde a compra que é fundamental você também comprar com uma idade boa tá se você for comprar bezerra com seis meses de nascida você pode ter certeza que você vai ter problema você vai comprar uma bezerra que é a hora que ela mais está necessitando do leite tá pessoal eu tô falando isso com um conhecimento que adquirei também eu conversando com o zootecnista e ele falando para mim olha gilson o maior problema que os pequenos produtores enfrentam é porque eles veem uma bezerrona bonita coruda grande gorda e aquela bezerra não tem a idade suficiente para que ela possa ser tirada do peito ser tirada do leite então essa bezerra sendo desmamada aos seis meses ela vai sofrer muito para poder ela repor aquilo que ela perdeu durante aquele tempo outra coisa também que sofre muito é o fato de sair antes da idade é que ela vai sentir muita saudade da mãe então ela emagrece fica feia dá trabalho cara ó é problema tá então é fundamental você comprar as bezerras também com a idade de oito meses tá de sete meses e meio a oito e de preferência se você falar para o cara que você vai comprar você tem as bezerra tem então meu amigo velho vamos fazer um combinado tá aqui o dinheiro das bezerras tô comprando e tô pagando e vamos ferrar elas marca elas também é importante né até porque é a vida só quem garante a vida é só deus né então é era interessante se o cara tivesse como eu tenho aqui tá eu tenho um piquete aqui que eu desmamo as minhas bezerras eu desmamo ela as vacas de um lado tipo ali ó o gado tá ali ó então as vacas fica ali e as bezerras fica nesse pasto aqui que eu tô aí mas como é que elas não passam Jesus porque a cerca é reforçada a cerca lá tem nove fios de arame e no meio dos nove fios ainda tem um choque tá é um choque pra gado né ele não mata não aí as bezerras não mamam ela fica vendo a mãe depois de oito dias de cinco a oito dias essas bezerras já não sentem mais saudade o leite da vaca enxuga né seca o peito e a bezerra também se acostuma então ela sofre menos é outra dica muito importante então se você pudesse chegar pro cara que tá produzindo as bezerras pra você e falasse olha aparte essas bezerras no seu pasto mesmo meu amigo tá aqui o dinheiro tá aqui a pó vamos ferrar elas no curral tá separadinha nós bota meu ferro e deixa elas aí no seu apartador você vai ter uma vantagem incrível meu amigo outra vantagem importante você pega essas bezerras aqui do meu pasto e leva lá pro seu pasto quando chega lá elas vão ficar com saudade da mãe e onde elas veem uma vaca berrando elas tem a possibilidade de fugir do seu pasto e ir pro pasto do vizinho elas não vão encontrar a mãe lógico que vai estar distante porém elas vão fugir do seu pasto ágil será certeza eu digo isso pra você com certeza porque eu tive essa experiência e amigo meu vizinho meu lá teve experiência também a bezerra foge vai pro pasto do vizinho riragota enfim e aí tudo isso é trabalho né meu amigo então Jus qual é o peso que eu tiro uma bezerra ficando com ela um ano depois de desmamada no meu pasto amigo se o gado for bom e você tratar num proteinado de baixo consumo os primeiros seis meses essa é a minha técnica Jus você é zootecnista o que é que você é eu não sou nada eu sou abençoado por Deus mas eu gosto de conversar com todo mundo e as pessoas me dão essas informações então você pega um proteinado de baixo consumo de boa qualidade os primeiros seis meses 200 gramas a 300 gramas de consumo porque tem umas que come mais e tem umas que come menos então a média é essa 200 a 300 gramas de consumo aí você pega ela nos seis meses tira um pouquinho do sal ou conversa com quem está fazendo proteinado pra você pra que diminua o sal eu quero um médio consumo agora o que é o médio consumo? o médio consumo é ela comer a média de 500 a vamos pôr de 400 a 700 gramas é um médio consumo porque ela já vai estar com a média de 9 arroba e aí você pode largar a proteinado nelas faça as contas eu não quero aqui que você tenha prejuízo mas faça as contas do preço da bezerra do preço que você vai gastar enfim, pra poder você não ter prejuízo eu tenho feito as contas na minha aqui eu não vou ganhar muito porém, eu vou estar me capitalizando tá certo? e por fim aí sim, esse de médio consumo de 400 a 700 gramas você deixa mais quatro meses com seis do baixo consumo dez, não é isso? e os últimos dois aí você dá um alto consumo que pode ser de um quilo a um quilo e meio a dois quilos depende o valor que custa esse produto aí na sua região e pode ter certeza que essa nuvilha vai sair com 12 arroba ela só não sai com 12 arroba nego rei se ela for ruim tá? se for um gadinho rei enxugado de tourinho rei de boiada aí dificilmente sai apesar que tem uns touros rei de boiada meu filho que é uns baú tá? então fica a dica aí pra vocês ó, eu quero mostrar uma bezerra aqui pra vocês ela tá aqui pertinho de mim ó essa bezerra aqui ó atrás de mim aqui ó ó tá vendo ela aqui ó ela é um cruzamento ó ela é um cruzamento ó tá aqui ó tá vendo ó ela é nelore touro nelore na vaca meio sangue cimental deu essa bezerra aí ó essa bezerra tá desmamada tem ô cara tem um outro vídeo aí que eu fiz acho que tem uns 40 dias por aí 50 dias quem diz que essa bezerra foi desmamada ó cadê ó olha a bezerra tá arroliça meu filho ó olha ó a bezerra tá gorda de verdade coisa linda né agora por que? assim eu desmamei nesse procedimento que eu falei pra vocês a vaca de um lado e a bezerra do outro e ela já foi direto pro proteinado tá comendo proteinado aí tá a bezerra né lorde então não sofreu ó lá as outras lá em cima lá ó aquela pretinha ali ó América do Sul e a tigreza cadê a tigreza? a tigreza tá do lado dela do lado da árvore ali ó ó aqui assim ó tá a tigreza rapaz parece que tem umas abelhas aqui perto do Baneu pelo amor de Deus mas enfim é pessoal fica a dica aí pra vocês tá um grande abraço pra vocês de seu amigo véi qualquer pergunta nós estamos aqui as ordens tá e é uma satisfação dividir esse conhecimento com vocês dicas se vocês tiverem dicas isso se informa disso ou daquilo que eu não souber eu vou atrás pra nós estar conversando aí tá então um forte abraço pra pra todos vocês aí forte abraço pro pessoal aí que tá inscrito no canal os que não tá inscrito os que assistem os vídeos nós estamos juntos toda hora do mundo que nem diz prefeito locutor é show papai bye